Música A Agenda Cultural está de volta com os melhores programas culturais, só aqui na TV Alerj. E a gente abre essa edição com o Festival Sons do Brasil, do projeto Música no Museu. Música O Música no Museu segue em temporada pelas comemorações dos 25 anos e apresenta músicas de todas as regiões brasileiras. No sábado, 27, a programação será Clássicos do Brasil, com a pianista Adriana Kellner no Palácio São Clemente, consulado de Portugal, às 6 da tarde. E é de graça. Pedro Paulo Rangel está de volta com o monólogo O Ator e o Lobo. O artista ganhou o prêmio Shell Especial em 2019 por este monólogo. Em O Ator e o Lobo, Pedro Paulo faz um convite a uma jornada por lembranças que nos aproximam das nossas próprias recordações. Quando um amigo de Freud lhe perguntou como educar o filho, Freud respondeu, ah, faça o que quiser, será mal feito. A peça está em cartaz no Teatro Laura Alvim até 13 de novembro. Lembrando que não haverá apresentação no dia 30 de outubro, sextas e sábados, às 8 da noite, e domingos, às 7 da noite. O Museu da Imagem e do Som recebe a exposição pelas ondas do rádio. A mostra celebra os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. A exposição pelas ondas do rádio está no Museu da Imagem e do Som, até o dia 4 de novembro. A entrada é grátis, de segunda a sexta, de 10 da manhã, às 5 da tarde. O espetáculo infantil Ritimar, musicar, vamos brincar? Faz circuito Sesc na Zona Norte do Rio de Janeiro. A peça traz música, canto e dança. Diversão para a criançada. Serão três apresentações únicas. Anota aí. Sesc Madureira, no dia 28 de outubro, às 5 da tarde. Sesc Ramos, no dia 24 de novembro, às 3 da tarde. e Sesc Tijuca, no dia 1 de dezembro, às 2 da tarde. E agora o drama Onde Está Lís dos Santos, um retrato da violência urbana brasileira. A peça conta a história da busca incessante de uma mãe, depois que a filha foi sequestrada por criminosos. É isso que eles querem que a gente pense. Eles. Eles. Eles quem, minha senhora? As mesmas pessoas que destruíram meu galinheiro, que destruíram minha casa e que desapareceram com minha filha. A peça fará duas apresentações no Teatro Firjancese Caxias, nos dias 27 e 28, às 8 horas da noite. Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho